Música Olá galera, eu sou o Cachorro e sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Skywars E seguinte galera, hoje vai ser aquele mesmo esquema de sempre Eu vou escolher aqui 3 mapas, que no caso hoje vai ser o Highhold, Shizou e Towers Eu não sei pronunciar, porque como vocês sabem, o meu inglês é mais que bom, mentira, ele é péssimo E o que é isso? Tinha um macacão aqui, WTF, mas enfim Beleza galera, hoje eu vou jogar aqui 3 partidinhas, eu espero que consiga ir bem, espero que consiga ganhar Mas eu não garanto nada pra vocês, porque eu não sou o melhor jogador de todos Mas enfim pessoal, antes aqui de entrar na sala e começar as partidas pra você Eu gostaria de pedir duas coisas, duas coisas muito importantes, não só pra mim, mas também para o canal E pra todo mundo que gosta do canal Primeiramente, eu quero que todo mundo aí comente, nos comentários, é meio óbvio, não tem outro lugar pra comentar O que vocês gostariam no canal, além de minigames como Murder, Skywars e Hardcore Clans Ah, eu gosto de Pixelmon, comenta aí Ah, eu gosto de, sei lá, uma série de Minecraft Vanilla, comenta aí Eu estarei lendo todos os comentários, então vou ler o comentário de todo mundo E aí eu vou filtrar, vou ver o que a galera mais pediu e tal E aí eu estarei começando novas séries no canal E olha mais uma vez aqui, um macacão de novo Mas enfim galera, e a segunda coisa que eu gostaria que vocês fizessem galera É pegar o canal e mandar pra um amigo, exatamente Cada um de vocês que tá vendo esse vídeo, pega o canal e manda pra um amigo E aí você manda a print no Twitter De você mandando o canal pra um amigo no Facebook, no WhatsApp, no Skype, no Twitter, em qualquer lugar E eu vou seguir você que mandou o canal pra um amigo, hein Você que tá divulgando o canal bastante Porque isso vai me ajudar demais galera, a fazer o canal crescer A fazer o canal ganhar mais views, mais likes, mais inscritos E junto com isso, a minha felicidade vai aumentar bastante Então faça isso, porque você vai me ajudar bastante E agora sem enrolação, sem blá 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 que vocês odeiam Vamos logo aqui, vamos pra partida Vamos lá galera, começamos aqui com o mapa Rei Old E é um mapa bacana, mapa pequenininho É um mapa que dá pra ruxar de boa, só que a gente tem que tomar cuidado Porque como eu disse, é um mapa que dá pra ruxar de boa Só que não é só eu que consigo ruxar com facilidade, né Tem uma galera grande aqui E essa galera também pode vir me invadindo E assim ó, de armadura, mais ou menos Podia, ficou faltando bota, né Eu gostaria de ter aqui, na moral mesmo Era uma espada, velho, a espada aqui Tá faltando, mano Vamos tentar pegar esse cara aqui De costas, ele tá pelado, mano Olha isso, olha o cara, cadê o cara aqui Agora o cara ficou forte Ixi, mano, agora ele ficou forte pra caramba Vamos tentar matar mesmo assim Chegou outro invadindo e o cara me matou Eu matei o cara, chegou outro invadindo e o cara me matou Aí complica, né, cachorro 137 Não dá, mas vamos outro aqui Mais uma tentativa nesse mapa E é um mapa que eu curto, mano Eu já joguei bastante aqui E é um mapa que eu acho bem daurinha Tá, beleza Agora a gente começou com muita picareta Eu não sei porque o servidor dá tudo isso de picareta Sério, mano Pra que eu vou usar três picaretas de diamante, mano Uma talvez eu já não vá usar muito Porque isso aqui é um Sky Wars Então picareta não tem muita necessidade Meu Deus Mitei Mitei demais, velho Mitei demais, mitei demais Vamos tentar focar naquele cara ali Porque aquele cara, ele tá cheio de armadura de diamante Porém, ele jogou uma poison nele O cara jogou uma poison nele mesmo, mano Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano Você é um vacilão Agora ele jogou a poção de regeneração Tá, então Ali foi seis por meia dúzia, né Não trocou muito, não Ele perdeu vida Mas ele ganhou vida depois Então a gente tem que tomar cuidado Porque a gente tá cercado por duas A gente tem aquele cara ali E a gente tem esse cara aqui O que a gente faz? Vamos tentar pegar ele aqui Vamos tentar pegar ele aqui Vamos tentar pegar ele aqui Depois vai chegar outro Esse outro vai complicar Gente, eu morri De novo, de novo, mano De novo eu morri Tá complicado, mano Tá complicado, ó Vou tentar só mais uma vez esse mapa Senão eu vou partir pro outro E eu desisto desse Última tentativa, mano Se não der agora Eu desisto E aí eu vou pro outro mapa logo Porque é o que eu falei, né Eu não vou ficar muito Mais, tipo, insistindo muito No mapa que eu sei Que eu não vou ganhar, né Eu vou tentando em vários, mano Não vale a pena Eu perder, tipo, dez horas da minha vida Pra tentar ganhar em um mapinha só Sendo que eu tenho Bilhões de outros mapas Pra tentar E olha que legal, galera Eu vim sem peitoral, mano Ai, vim sem peitoral É tão ruim É tão ruim Mas tudo bem, né Fazer o quê? Vamos tentar ruxar aqui nesse cara E a gente pode roubar o peitoral dele, né Se ele tiver um peitoral A gente rouba o peitoral dele A gente já invade aqui Já pega aqui o amigão Ah, mano, ó Sem peitoral a gente toma muito dano Não, não, não Bom pra outro Porque eu fiquei louco já Tá, esse outro mapa aqui, galera É um mapa melhor do que aquele Pelo menos eu acho um mapa maior Porque a gente tem mais espaço pra jogar e tal Ó, arco power 3 O que é muito, mas muito bom Agora só falta armadura e espada Que provavelmente eu vou conseguir, né Não, provavelmente não Com certeza eu vou conseguir Tá, não é a melhor espada do jogo Mas é uma espada boa E aqui nós temos o peitozinho Tá, tá bom Tá bom Não, peitoral de dima Tá bom pra caramba até E temos o arco, né O que a gente não tem de espada A gente tem de arco, ó O cara ali tem arco também Então a gente tem que dar o tiro E sair assim da frente Porque senão complica pra nós Mano, vamos tentar pegar aquele cara ali Porque eu acho que ele tem calça de dima Eu posso estar errado Mas eu acho que eu vi calça de dima Nele ali, né, mano Vamos tentar tacar um arco ali Ele tem que sair da frente Vamos mirar na cabecinha ali, ó Ah, não O cara Mano, eu acho que eu ia acertar, velho Vamos tentar aqui mais uma vez E aí, amigão Ele tem espada de dima ainda Sharp, hein, velho O cara tem espada de dima sharp Boa Correu pra dentro É que tá com pouca vida, velho Correu pra dentro É que tá com pouca vida A gente toma cuidado Calma que ele voltou ali Vem cá, caverona Vem cá, caverona Vem cá, caverona É isso Vai pra aí Ah, não Agora a gente foi pra um lugar Que não é muito bacana, né Quebra isso aqui, ó Logo aqui Porque senão a gente vai se complicar Legal Tem um bichinho aqui Que eu não sei o que ele tá fazendo E vamos lá, galera Calma, calma Que tem outro Deixa eu matar o meu amigão aqui Que você tá muito forte Você tem arco, você tem fudindo Então fica aí na sua, amigão Fica aí na sua Deixa eu matar o meu rapaz ali Fica aí na sua O cara aqui embaixo Surgiu do além pra matar Ah, não, mano Além Ah, não, mano Vamos comer a maçã dourada aqui Boa Calma Come a maçã dourada Cachorro 1337 Calma, calma Que agora eu tô nervoso Mano, agora eu tô nervoso Vamos focar ali Deixa eu pegar a minha espadinha A gente tá a fudima Hum, não tá a fudima não Mas tá bom até Tá bom Tá, vamos tentar ruxar nesse cara Porque ele Ele fugiu Então ele devia estar com pouca vida Então a gente tem chance aqui De matar ele A gente já faz parkour pra ilha dele aqui Pulamos Vamos ver se ele não fez nenhuma trap, né Calma Calma Nossa, é tudo madeira aqui Tá de troco a minha cara, né, velho Tá de troco a minha cara E amigão Beleza Essa espada sua de pedra aí Não vai dar muito dano não, né Não vai dar muito dano não Meu Deus do céu Que não vai dar muito dano o que, velho Eu quase morri Meu Deus Ai Mas pelo menos ele tem capacete Vai Então ele tem capacete Vamos colocar esse XP E eu tô aqui o XP no teto Não ganhei quase nenhum A gente dropa esse aqui Coloca esse Hum Guarda esses daqui Não sei porque eu vou guardar também, né Mas vamos guardar E vamos começar a rushar Porque no caso tem eu E mais É, eu e mais Eu e mais um pouquinho só Só que eu preciso sair daqui Eu preciso quebrar essa slab aqui Boa Quebrei E agora a gente vai sair tranquilamente Vamos lá A gente tem que inicialmente localizar a galera Eles estão ali do outro lado Então eu acho que eu vou dar uma passadinha aqui no meio E aí eu vejo se aqui no meio Eu consigo algum item melhor, né Como enderpeel Ou algo do tipo E vale notar ali, né Que vai dar o refill do fist Em exatamente 38 segundos Ou seja No refill do fist A gente pode conseguir uns itens bacanas Uns itens melhores, né Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Tem só esse machado Tem essas bolinhas de neve aqui Que valem mais a pena Aqui tem essa ficareta E essa lava Lava é uma coisa boa Eu vou pegar o isqueiro também, né Vai que a gente queira fazer alguma coisa Com TNT E eu queria o que? Eu queria mais uma espada de sharp 1 Aqui, calma aí Vamos mirar naquele cara ali Depois eu volto a falar o que eu tava falando, né Vamos ver se o cara aqui é bom no combo Já tomou o primeiro hit Ixi, já foi combado já Já foi combado já Vamos tentar finalizar na lava aqui, ó A gente, não, nem finalizou na lava Vai, vamos jogar ele pra lava ali Sai, safado Sai Morre aí, morre Calma aí Tem alguém nas costas Ou é mentira Não, tem um cara aqui nas costas Deixa eu ver o que tem de boa aqui Tem isso daqui E tem isso daqui também Calma aí Vamos comer a maçã do Vai ficar atacando O flecha, esse preto tá me atacando aí, mano O preto tá me atacando Toma essa flechada aí, amigão Calma aí Deixa eu colocar esse capacete de protection Boa 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 Mano, esse cara vacilou demais, velho Eu tava comendo maçã Vacilou Ele não 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 Ai Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que isso aconteceu, mano Eu não acredito que isso aconteceu, mano Pelo amor de Deus No final, a tática do cara deu certo, né E eu tava falando muito E aí, acabei me ferrando Mas não tem problema, não A gente tenta mais uma vez esse mapa Já que essa partida aqui durou um pouquinho mais do que as outras Eu vou tentar só mais uma vez esse outro mapa Porque senão eu vou pro último mapa E eu admito que eu sou um perdedor Vamos lá, galera Nós vamos tentar Nossa, falei bonito agora, né Não falei nós Todo mundo fala nós Nós vamos tentar mais uma vez aqui Vamos lá Consegui aqui uma espada de diamante, né Que não é a melhor coisa do mundo Ela podia ter um chá Ah, é essa que eu queria Era dessa espada que eu queria Essa espada que eu queria, Bruno Era essa peça que eu queria Mas vamos lá Deixa eu vir aqui pro meio Não, calma aí Eu vou pro meio ou fico na minha? Acho que eu vou pro meio pra tentar pegar esse maluco nas costas, velho Eu acho que vale mais a pena aqui fazer isso Deixa eu pegar o balde pra fazer MLG Boleza, acertei Também se não acertasse o MLG daqui Eu seria um completamente noob A gente taca assim no cara aqui, ó Que é uma transformação dourada Que a gente também tem E agora a gente vai, né Só que o cara já Eu não vou falar nada desse combo, mano Assim, foi um super combo Eu tomei um super combo Eu fui totalmente mulhado por esse cara E eu vou desistir mais uma vez Eu vou agora pro último mapa Último mapa Que é o mapa Towers Que eu acho que eu sei que o mapa é Não Não é o mapa que eu tô pensando É, não Não é o mapa que eu tô pensando Mas Ah, não Ou não Não, não é Enfim Mano, eu buguei todo agora, né Mas tudo bem Vamos aqui pegar os baúzinhos Tem aqui, o que tem de bom? Tem só ovo Ahn Tem uma armadura aqui Bacana Tem uma poção de speed também Que talvez seja algo muito, muito útil E aqui temos É, temos o arco O arco vai ser bom Tá Pelo menos a gente tá formadura Pelo menos a gente tem pelo menos Um peitoral E eu repeti muito a palavra Pelo menos, né Pelo menos eu não repeti pela terceira vez Mentira, galera Eu tô zoando com a cara de vocês Mas vamos lá Eu já vou vir aqui pro meio logo E já vou tacar essa poção de speed E vou deixar essa maçã dourada Na mão pra caso eu precise recuperar a vida E eu sei que subindo aqui Vai ter um baúzinho, né Eu não sei se Eu não sei só se é baú bom Talvez seja bom, né Se tiver uma enderpeel assim Já tá de bom tamanho Eu repeti a palavra Bom Bom Pelo menos eu não repeti a palavra Bom Mais uma vez Tá zoando com vocês de novo É só uma tiração E os itens eram bons, mano Caramba Deixa eu colocar esse negócio aqui Você fica aqui no meu inventário Tem uma opção de speed 2 aqui Que eu estarei usando pra quando essa acabar A gente se joga aqui mesmo Sem dó nem piedade Ainda bem que eu acertei o mergulho Porque senão Eu estaria completamente ferradão Olha Tem um cara ali Me tacando flecha, velho Eu também tenho um arco e flecha Então Só pula aqui, velho Só pula aqui Deixa eu comer essa maçã dourada Alguém vai cair aqui que eu tô ligado Alguém vai cair aqui que eu tô ligado E eu só vou dar dois hits, mano Ixi, os dois estão com pouca vida Olha que sorte Vai, morre, 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 morre Não, não Os dois estão com pouca vida Pega Pega, cachorro doido, um 3, 3, 7 Calma, 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 calma Boa, matamos Caramba Mano, é muita sorte Calma que tem um cara vindo aqui Sai, 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 sai Isso Corre Corre e morre, mano Corre e morre Deixa eu ver o que temos aqui Temos a espada Temos o peitoral Temos isso daqui também Come a maçã dourada, cara Come a maçã dourada 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 A gente tem que fechar aqui Senão a gente vai se ferrar muito, mano Calma Tem que manter a calma, velho É essa hora que a gente tem que manter a calma, galera É essa hora que a gente tem que manter a calma Vamos tentar acertar o cara ali no arco Vamos tentar Ah, mano, eu preciso muito ir pra aquele lado, velho Eu tô mais forte que ele É, é meio óbvio que eu tô bem mais forte que ele, né Será que eu dou a cabecinha aqui? Opa Olha a figura que me apareceu Olha a figura que me apareceu de surpresa, mano Meu Deus do céu, velho Mano, na moral, velho Não é possível que eu não vá ganhar nenhuma partida Sério, será a primeira vez no meu canal Se eu não ganhar essa partida, é óbvio Que eu irei soltar uma gameplay A qual eu não ganho nenhuma partida E eu não quero admitir que eu sou um fracassado Ninguém quer perder todas as partidas, velho Mas eu te garanto que essa partida não vai acontecer isso Porque eu irei ganhar Inclusive, eu já tô indo aqui pro meio Por causa que eu quero ir pro meio o mais rápido possível Até porque eu não tenho o que eu ficar fazendo na minha ilha Nesse mapa, é muito difícil ruxar É um mapa pequeno É um mapa que... Não é um mapa... É um mapa grande, pra falar a verdade E as ilhas são meio distanciadas uma da outra, né Bastante distanciadas Então o negócio aqui é sair ruxando Ó, já consegui uma enderpeel Com essa enderpeel, eu vou tacar lá no meio Vou tentar mirar ali na água pra não tomar dano de queda, né Se bem que eu tomei o dano normal Então não mudou nada aqui Deixa eu ver o que temos de bom Beleza, aqui tem uma fornalha Nela não tem nada, né Eu chequei só pra ter certeza mesmo Temos um blazer Que é bom, né Eu acho que ele é bom Eu acho que ele pode ajudar Aí o pessoal que tá chegando perto de mim Não se ferrar muito Deixa eu pegar essa poção de regeneração E ó, tem uma galera chegando ali, mano Tem uma galera chegando ali Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, manter aqui o negócio Calma A gente pode tacar uma enderpeel Será que eu taco a enderpeel? Ou será que eu fico aqui na minha, velho? Não, eu acho que eu vou subir Porque não tem muito o que eu fazer aqui não Pra mandar a real Eu deveria sair explorando as outras torres Que eu acho que as outras torres Tem itens melhores Deixa eu trocar aqui de local Porque eu vi que tem um maluco vindo ali atrás A cliente, será que tem alguma coisa? Não, não tem nada Então vamos vazar daqui Porra Só que a gente já saiu aqui em outra torre O que é bom demais, né Eu espero que não seja a mesma torre que eu tinha ido antes Não, não é a mesma torre não Tem aqui Fire Protection Uma botinha melhor já Bom demais daqui Vamos começar a rushar Tem esse cara aqui que ele tá com pouca vida Então a gente pode tentar matar ele Deixa eu pegar ele aqui, amigão Beleza? Tá com pouca vida aí e vai morrer, mano Tá com pouca vida aí e você morre É assim que funciona comigo Deixa eu tacar essa poção de regeneração Vamos ficar de olho aqui Coloca esse negócio aqui Mais um Nossa Opa, 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 opa A gente taca essa poção aqui de regeneração Vamos com calma aqui Calma que o cara tem arco, mano A gente taca mais uma A gente taca ali uma Enderpeel perto dele E já dá várias arcadas Calma que o cara... Mais uma vez, mano O cara que tá bem não O cara tá forte O cara não tá fraco não Tá de brincadeira, né, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Não, não, não Matei e ganhei Boa! Mano, eu falei que eu não ia... Mano, eu falei que eu não ia sair daqui sem perder nenhuma, mano Eu falei É isso, mano Assim, eu não sou um total perdedor Eu sou um pouquinho burro Mas só um pouquinho É, galera Eu sou assim Eu sou um burro Sou Mas eu sou um total perdedor Não Eu sou um perdedor razoável Não sou um perdedor total, não Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Sky Wars Lembre-se de deixar o like Mandar o vídeo pra um amigo E coloca aí nos comentários O que vocês gostariam de ver no canal Além de minigames Como Sky Wars Murder E Hardcore Clans Porque, assim Eu tô com um bloqueio criativo Eu preciso saber O que vocês querem, beleza? É muito importante o like, né? Eu acho que eu já disse isso Se você for novo no canal Se inscreva Porque a sua inscrição é muito, muito importante E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo todos os dias Às 18 horas Beleza, galera? Mas então é isso Um abraço do cachorrão Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou!